Bem amigos da TV do Povo, no final de semana do dia 8 e 9 de abril, abrindo as comemorações dos 53 anos de emancipação política de Patinga, aconteceu o Axterra, Vale do Aço, Atul 2017, nos vídeos que nós já postamos. E aí me deu uma saudade enorme de vir neste lugar, onde eu estou aqui de bicicleta, mais o meu filho e minha esposa, minha família. Quando o Parque Ipanema foi construído, no final dos anos 70 e início dos anos 80, onde foi o auge da construção, em memória, no prefeito João Lamego Neto, em memória, construiu esse complexo maravilhoso ali, Parque Ipanema do lado de lá, não tinha essas pistas, não tinha praticamente nada disso, do lado de lá o estádio Lamegão, que posteriormente virou Ipatingão, e voltou agora a ser Lamegão. Anexo a ele foi construído isso aqui, que já foi destruído com o tempo, as administrações político-administrativas que passaram pós João Lamego Neto, elas destruíram as casinhas, mas isso aqui era o bicicross. Eu tinha aí a idade do meu filho hoje, está com seis, eu tinha aproximadamente oito, dez anos de idade, eu vim aqui e brincava, e participava deste bicicross. Bicicross, e eu vou mostrar para você hoje, todo o trajeto que era, para se eu lembro, que era matar a saudade, puxa vida, 1982, quando teve campeonato de bicicross, em Ipatinga, as bicicletas famosas, BMX, deixa eu ver se eu consigo, está preparado aí meu filho? Não! Vamos ver se eu consigo andar, pelo menos a pista de asfalto ainda existe. Vamos ver o que acontece aqui, a pista era aqui, não lembro onde era largada mais, mas aí está, tinha uma casinha por aqui, não me lembro mais, ó, aí, ó, está grama pura, e aqui era a pista de subida, opa, aí, como eu estou filmando, não tem rede de subir, mas olha aí, uma obra abandonada, que o tempo ainda deixa marcas, e aqui, olha, era a rampa de descida, acho que começava por aqui, não me lembro mais, não me recordo mais, eu acho que era aqui mesmo, que tinha a tábua, tanto é que tem uns, né, os grampos de porteira, os ciclistas ficavam, como meu filho está preparado aí, e montavam na bicicleta, você tem coragem? Tem. Então desce então, 3, 2, 1, já, vamos ver se vai dar capote, o que que é? Vai, desce, 3, 2, 1, já! Tem que ter coragem, tem que ter coragem, ó, eis! Eu não vou arriscar com a máquina na mão, não, senão eu posso causar um acidente em mim aqui, e eu não quero pegadinha agora não, pessoal, mas vamos lá, vamos pedalando aqui, vamos ver. Aí tinha os murunduns, que eram os desafios, é por aí a pista, a pista era por aqui, não me lembro mais, não me recordo, poxa, que saudade que me dá desse lugar, andando de bicicleta aqui de novo, não me lembro se era nesse canto a primeira passagem, não lembro, não lembro, realmente, só quem tem foto dos anos 80, se você tiver um acervo aí dos anos 80, manda aqui pra nós na ATV do Povo, é o e-mail atvdopovo.gmail.com ou comente aqui nas redes sociais, na época não tinha nada disso, era por aqui, isso tudo aqui era o famoso bicicross, onde havia campeonato, olha aí, aí eu desgovernado, ó, esse era o bicicross, o que sobrou realmente dele foi apenas aquele local lá que nós iniciamos, e os murunduns, nós vamos subir num murundum desse, olha, tinha até o pódio até hoje, aqui esse murundum aqui, existe ainda, ó, aqui eu lembro que passava aqui, ó, olha o murundum, aí, ó, vinha com bicicleta, olha gente, que legal, meio fio aqui, ó, hoje separando, aí, ó, vinha de bicicleta aqui, dava a volta aqui, olha que legal, olha aí, não sei se você consegue ver, e aí esse murundum aqui, ó, esse murundum aqui, e aí a criança vinha, ó, e subia esse outro murundum aí, eu vou tentar fazer o percurso, aí, ó, vinha, olha, tinha uma casinha por aqui, não sei onde ela era mais, não me recordo, e aí desci aqui, ó, é, será? Desci aqui, varava ali, era cheio de murundum, olha ali, rapaz, tem um negócio antigo destruído, eu vou tentar mostrar pra você de casa, ó, será que eu passo aqui? O mato tomou conta, até que se for analisar 35 anos, 35 anos abandonado, até que não tem tanto mato, alguém tem cuidado ainda, olha aí, tinha árvores, árvores antigas aí, olha, que relâmpago, trovões arrancou, e aí sobrou esse tronco de uma árvore de madeira de lei, aí, os ressaltos, olha que legal, e ali era o pódio, e aí, que legal, hein, se eu não me engano na memória, se eu posso lembrar, pai, já que nem relembrar do filme Titanic, e aí, eu acho que o pódio era aqui, não me recordo, primeiro, segundo, terceiro lugares, eu acho que era aqui, não tenho certeza mais, eu acho que era isso, era o pódio, era aqui, e aqui, se eu não me engano, ficava as bandeiras, olha o que o nosso prefeito João Lamego Neto havia feito, aqui as bandeiras do Brasil, de Minas, de Patinga, e talvez a do Bicicross, não me lembro mais, mas virou isso aqui, e aqui talvez era casinha, olha que saudade que dá, gente, você não tem noção de quanta saudade há no meu coração, de saber que Patinga já teve um Bicicross, que foi abandonado, depois pelos prefeitos que sucederam após o João Lamego Neto, e aí veio a evolução da cidade, a cidade cresceu, a cidade evoluiu, a cidade não se comporta mais, foi criada essa avenida aí, e essa avenida se tornou um local que agora tem semáforo, de tão perigosa, enfim, em comemoração aos aniversários, ao aniversário de 53 anos de Patinga, nós estamos aqui, e eu quero que você deixe seu like, e a sua inscrição, youtube.com barra atv do povo, a gente se encontra aqui.